Cara, eu acho que a melhor carne que eu já comi foi lá na casa da sua irmã, né? Naquele churrasco lá. E aí eu pergunto o seguinte, nesse lugar que você já foi, você encontrou uma carne tão boa quanto a da tua casa? Então, eu procuro não ficar comparando muito, né? Muitas pessoas me falam, tentam comparar comida, tentam comparar beleza. Qual que é o lugar que você foi, que você mais gosta? Eu acredito que cada lugar tem a sua especialidade, né, irmão? Então, tipo assim, é muito difícil você comparar que são duas coisas que são distintas, como você falou. Claro, diferente. Entendeu? Então, cada lugar que eu vou desse tem uma comida maravilhosa, do jeito deles. No Pantanal, se eu for pro Pantanal, só comer a melhor carne do mundo, né? Mas, porra, cada lugar, porra, eu vou pro Marrocos, eu amo comer tagine, né? Eu vou pra, entendeu? Cada lugar tem seu encanto, entendeu? Então, eu sempre procuro não querer comparar com o que eu tenho na minha casa. Mas, comparar o melhor do que eles podem dar, entendeu? Então, até, porra, esse negócio de natureza, negócio de aventura. Vários dos caras aí, meu irmão, tem umas paradas muito iradas no país deles, eles nunca foram. É verdade. Aí, eu chego lá e falo, meu irmão, bora, 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 bora. E, cara, eu fiz os caras descobrirem por eles mesmos lugares no país deles, na cidade deles, que eles nunca tinham ido antes. Caramba. E toda vez que eu vou, é uma oportunidade de achar um lugar novo pra gente poder se aventurar. Sim, sim. Cara, mas isso é igual a ter piscina em casa. Isso é que é doido pra ter piscina em casa. E quando você bota, você não toma mãe. É a mesma coisa. Não vai nunca. Mas é verdade, cara. Você tá vendo que tem um monte de pantaneiro que não conhece o Bonito? Ou até o Pantanal mesmo, que fica lá em Campo Grande, nunca foi. Pô, tem muito cara que, pô, que mora lá no Egito e nunca foi pras pirâmides. Tá ligado? Muita gente que mora no Rio de Janeiro nunca subiu no Cristo. É verdade. Então, acontece muito, né, cara? Que, às vezes, a gente não dá valor muito à coisa que a gente tem, né? Sim. Que a gente sabe que a gente pode ter a qualquer momento, a gente tem acesso a qualquer momento. A gente acaba nunca desfrutando daquelas coisas tão especiais que estão ali available pra gente, né? Que estão ali disponíveis pra gente. Então, isso eu tenho que passar pra galera também, sabe? Que, pô, cada lugar tem seu tesouro, pô. A gente tem só querer buscar, né? E a disposição pra querer buscar. Só isso. Isso aí. Agora, eu sei que você come de tudo. Come de tudo. Acho que você nem faz muita dieta, assim, não, né? Pelo que eu sei que você come de tudo. Cara, no prato você come. Ah, cara, mas tu já passou mal em alguma viagem dessa? Tem alguma comida que você comeu? Cara, eu sou muito seletivo pra comida, assim. Tem coisas que eu não gosto, que eu olho, que eu não me amarro, assim. Que eu não como. Tipo, eu fui pra China. Meu irmão, os caras tem um pato. Nada a ver naquela China lá. Tem um quê? Hã? Tem um quê? É um pato. Que é quase inteiro, assim. Que os caras pegam quando eu não sei o do prato. É a coisa mais horrível do mundo. Puts. Caramba, não tem. Tem uns pratos que não dá pra encarar. Entendeu? Então, quando você come aquilo ali, é demais. Mas na China foi um lugar que eu passei muito mal. Mas na China foi um lugar que eu passei muito mal. Em 2013, eu fui pra China. O ADCC foi na China. E eu fui uma semana antes pra até me preparar pra climatizar, pra tentar pegar o horário, que é muita hora de diferença e tal. E eu fui sozinho, cara. Quando você chega na China, meu irmão, ninguém fala inglês. Se eu passei um perrengue no hotel, nem no hotel que eu tava, ninguém falava inglês. Como é que você pode se comunicar? Parece que é outro mundo. Parece que tá em Marte. Eu cheio de fome, cara. Falei, o quê? Vou sair andando na rua aqui, vou achar um restaurante e vou arrumar alguma coisa pra comer. Pela foto. Pela foto. Aí eu cheguei num restaurante lá, meu irmão. Sentei lá, peguei um menu que tinha umas fotos. Mandei um popopô, popopô, popopô. Mandei um tique, era assim. Mandei um tique, meu irmão. Te juro que eu meti duas garfadas. Larguei o prato, fui pro hotel. Fiquei com o diarreia por dois dias. Já comecei, meu Deus, eu vou perder. Vim antes pra me preparar e não tô bem. Tô passando mal, fiquei doente. E acabou que eu comi miojo pro resto dos dias que eu tava lá. Até que eu encontrei o mestre Hickson lá, que tava lá com o Kron. E, porra, me salvou a vida. Eu fiquei cinco dias colado no Hickson. Até que foi uma puta experiência de vida que eu tive, né, cara? De poder estar perto do Hickson pela primeira vez ali. Ouvir muito dele, ouvir todas as histórias dele. Então, tipo assim, foi uma bênção pra mim, eu acredito. Que me ajudou até na performance, né? De estar lá, né? De poder absorver e sugar de um mestre como o Hickson ali. Do mindset, das histórias dele. E acabou que o mal se tornou em bem, né? Acabei que foi a vez que eu fui campeão absoluto do DCC. Mas foi uma história muito engraçada. Eu fui lá comer lá, meu irmão. Me dei mal na China. Peguei uma diarreia do caramba. Fui comendo só miojo no quarto. Deu? E aí E aí E aí E aí Obrigado.